Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians que fizeram a primeira partida semifinal da Copa do Brasil na noite dessa quarta-feira. Vitória do Flamengo por 1x0. O gol de quem? Alexandro, que só está no Flamengo também por causa de Felipe Luiz. Na estreia de Felipe Luiz como técnico do time principal, o autor do gol foi alguém para quem ele ligou. O primeiro a conversar em nome do Flamengo com o Alexandro foi o Felipe Luiz. Eles eram amigos desde a época da seleção e quando surgiu a oportunidade de o Alexandro vir ao Brasil, dirigentes do Flamengo pediram ao Felipe Luiz que fizesse esse primeiro contato. Quis o destino que algumas semanas depois de contratado, o Alexandro marcasse seu primeiro gol pelo Flamengo, justamente no jogo de estreia de Felipe Luiz no time principal. Felipe que mudou o perfil de jogo do Flamengo, um time muito mais intenso, de marcação alta. O Flamengo foi bem superior ao Corinthians, tanto que o nome do jogo foi Hugo Souza. O goleiro que ainda pertence ao Flamengo está emprestado ao Corinthians. Pagamento de multa de R$500,00 do Corinthians ao Flamengo pela utilização do atleta. O Hugo falha no gol do Alexandro. Não dá para dizer que foi um frango, mas ele estava mal posicionado. Ele quis adivinhar um cruzamento e o Alexandro pegou o goleiro de surpresa. Mas, apesar desse erro, o Hugo foi o melhor em campo pegando absolutamente tudo. Pelo menos quatro grandes defesas que permitem ao Corinthians continuar sonhando com a classificação para a final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para 20 de outubro, depois da data FIFA. Após a partida, muitas provocações. O Marcos Brás reclamando ou dizendo que o Corinthians está chorando demais por conta da remarcação desse jogo na partida de volta. Os dirigentes corintianos e jogadores afirmando que o Timão segue vivo. E eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensou sobre esse jogo e quem passa para a próxima fase. Combinado? Só não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!